Tô caminhando nessa terra estranha Sou estrangeiro e piso devagar Eu vou pisando aqui sobre espinhos Eu vou seguindo pra o eterno lar E esperança ainda não morrer Há muitas almas que eu vou ganhar Para tirá-las do cativeiro E dar-lhe esperança onde irão morar Em troca disso eu vou ter a coroa Que eternamente eu irei herdar Vou caminhando, vou caminhando Em direção a cana, lá é meu lugar Vou caminhando, vou caminhando O monte, mama, leite e mel É lá que eu vou morar Tô caminhando, olhando pra frente Porque pra trás não devo mais olhar Quem se dedica pega no arado O seu prazer agora é trabalhar O servo mal enterrou o talento E o galardão ele não pôde errar Com seu comodismo e sua avareza Ele fechou a porta e não pôde entrar Vou caminhando, vou caminhando Em direção a cana, lá é meu lugar Vou caminhando, vou caminhando O monte, mama, leite e mel É lá que eu vou morar E do amigo que vim este hoje A esta igreja para visitar O meu Jesus está te esperando Oh, vem depressa agora o aceita Se é o teu fardo que está pesado Agora mesmo vai aliviar Pois aproveita a oportunidade Porque logo em breve a porta vai fechar Vou caminhando, vou caminhando Em direção a cana, lá é meu lugar Vou caminhando, vou caminhando Onde mana, leite e mel É lá que eu vou morar Vou caminhando, vou caminhando Vou caminhando, onde mana, leite e mel É lá que eu vou morar Eu vou caminhando, vou caminhando Eu vou caminhando, vou caminhando Eu vou caminhando, vou caminhando